E Goiânia iniciou hoje a campanha de vacinação antirrábica para cães e gatos. A meta para este ano é vacinar cerca de 180 mil animais. Os detalhes agora com o Lucilio Macedo. Hoje é dia de vacinação contra a Covid-19, pode até ser, mas eu não estou aqui para falar sobre essa vacina. Os protagonistas aqui são outros, eles. Hoje é dia de vacina contra a raiva. Goiânia iniciou neste sábado a campanha de vacinação antirrábica para cães e gatos. A ação vai acontecer todo sábado em Distrito Sanitário. Hoje a imunização dos bichinhos aconteceu no Distrito Sul. Um dos pontos fica na Praça C-221 no Jardim América. Quer saber outros pontos e em que sábado a vacinação estará em seu bairro? Basta acessar o site da Prefeitura. www.saude.goiania.go.gov.br www.saude.goiania.go.gov.br A ação vai acontecer até o dia 28 de setembro. Mas se você preferir vacinar o seu cão ou gato durante a semana, pode levar no centro de zoonoses, que fica na saída para a Bela Vista, ou na faculdade de veterinária da UFG, de segunda a sexta, das 8 horas da manhã até as 4 horas da tarde. Hoje a vacinação acontece até as 17 horas. Todo proprietário de cão ou gato acima de 3 meses de idade. Todo proprietário, a gente recomenda trazer o animal para que a gente não deixa essa doença recrudescer no município de Goiânia, tendo em vista que nós já estamos com 12 anos que não temos ela aqui. É tudo pelo bem dela, né? Na hora que a gente olha, a caixinha ficou agitada, capaz que pelo latir dos cachorros, né? Aí já ficou bem agitada, ainda está, ainda. Mas valeu a pena? Valeu a pena. Já vacinou, mas nem se deu conta? Nem deu conta. Foi tão rápido, não é atendimento aqui muito rápido. E ela é uma ilustre visitante, não é nem de Goiás. Ela é de Belo Horizonte. Mas aqui não tem preconceito, não. Foi vacinada. Foi vacinada, graças a Deus. Amora, vem cá. Dá um moral aqui. Olha lá. Dá tchau para o Lucas. Dá tchau. Tchau, Lucas. Tchau, Amora. Comedora de pão de queijo. Muita agitação, né?